Muito obrigada por estar aqui conosco, nós estamos de volta no O Que Eu Nunca Disse Pra Você. E meu convidado dessa tarde é Saulo Gomes, esse jornalista investigativo brilhante que todos nós conhecemos. E como eu disse no início do programa, ele não é um artista, mas ele é um ícone da nossa televisão. Muito bem. Agora, vejam só, quem é Saulo Gomes? Saulo Gomes nasceu no Rio de Janeiro em maio de 1928. Filho de mãe solteira, numa época de muitos preconceitos, Saulo foi criado pela avó e só pôde frequentar a escola até o terceiro ano primário. Inteligente e batalhador, começou a trabalhar muito cedo e todo o dinheiro que recebia entregava a sua avó, pessoa a quem sempre foi muito ligada. Trabalhou como vendedor de lojas, depois como viajante, vendendo calçado, vestuários, enfim. Saulo sempre foi um lutador. Através de um concurso promovido pela Rádio Continental do Rio de Janeiro, em dezembro de 1955, Saulo Gomes ingressou no jornalismo, atuando como repórter esportivo. Como repórter investigativo, Saulo iniciou suas atividades em 1958, graças aos diversos casos de mortes e chacinas no Rio de Janeiro, promovidos pelo Esquadrão da Morte na época. Nessa época, ele foi trabalhando um estilo próprio de reportagem, que viria a ser facilmente identificado pelo público. Saulo sempre foi um homem sem papas na língua. Mas será que ao longo de tantos anos de carreira, ele disse tudo o que queria? A trajetória de Saulo Gomes sempre foi sinônimo de temas políticos. Esteve com os maiores nomes do cenário político nacional por toda a sua vida. E não só os entrevistou, mas mostrou os bastidores da política que o público não conhecia. Em São Paulo, Saulo foi funcionário da TV Tupi, que em 1981 foi comprada por Silvio Santos, quando iniciou as transmissões da sua TVS. Como será a relação de Saulo com Silvio Santos após essa mudança brusca? O que Saulo Gomes vai revelar? Com a sua saída da TVS, Saulo foi dirigir uma emissora regional em São José do Rio Preto. Nessa emissora começava a Mauri Júnior e Ana Maria Braga. Ela como apresentadora de um telejornal regional. Sempre presente nos bastidores de televisão, Saulo Gomes conhece e promete revelar coisas jamais ditas. O que ele nunca falou para a Mauri Júnior e Ana Maria Braga. Em 1997, Saulo assinara um contrato com a Rede Record, que na época despontava com Carlos Massa, o Ratinho. Depois de desvendado o crime do maníaco do parque, Saulo Gomes cravou a maior audiência do programa. 38 pontos. Mas com a transferência de Ratinho para o SBT, Saulo ficou na Record, participando dos programas da emissora. E anos mais tarde, teve seu contrato rescindido. Depois de tantos anos marcando a televisão com grandes entrevistas, o que será que Saulo Gomes nunca falou e irá revelar hoje? O momento mais marcante e fundamental na carreira de Saulo Gomes foi a descoberta de vários talentos. Sua maior descoberta foi o médium Chico Xavier, na época apresentando o programa Pinga Fogo. Hoje, com mais de 80 anos, Saulo tem a oportunidade de mostrar isso, revelar e confessar muita coisa que está guardada durante todos esses anos. O que será que o maior repórter do Brasil nunca disse para ninguém? Uma história realmente impressionante. Como é que você se tornou dos jornalistas mais importantes dessa televisão brasileira, sem ser nem formado em curso superior, não, curso primário, né? Terceiro ano. Como que é isso, Saulo? Cheguei ao terceiro ano, acho que já... Já alguma coisa? Durante, é. Não cheguei nem cursar o terceiro ano, mas eu fui de 38 a 40. Dois anos, 1938 a 40. Dois anos de escola, num lugar muito pobre, numa casa muito pobre, mas num lugar histórico chamado Madureira. Nasci lá perto das escolas de samba, né? Mas são coisas da vida, né, Márcio? A vida me ensinou, eu viajei muito. Me ensinou muito, Saulo. Com 17 anos eu comecei a viajar como viajante comercial e vivendo com pessoas bem mais adultas que eu, comecei a aprender. Na escola da vida, o que era a vida. E só com 28 anos de idade eu vim para o jornalismo. Aí, eu tive a escola completa de tudo que se pode aprender e viver. E fez uma carreira, uma trajetória brilhante. Eu já tive a oportunidade de ter você como colega de trabalho, hoje eu tenho você como convidado do programa. Mas já te fizemos algumas coisas juntas e você... De grande importância e repercussão. De grande importância e repercussão. Aliás, como tudo o que você fez. Saulo, você hoje está com que idade? Eu estou completando 82 anos. 82 anos? É, eu estou de 1928. Como que não? Como está bem, não? 28 depois de Cristo, não vou dizer que eu estou velho. É, depois de Cristo. Você está muito bem. É, 82 e 54 no jornalismo, né? 54 anos de jornalismo. É, eu completei em janeiro 54 anos de trabalho em Ninterro. Olha, querido, você sabe que aqui nesse quadro do nosso programa, nós vamos saber muitas coisas que você nunca disse para determinadas pessoas, mas eu quero que você me diga também uma coisa que você nunca disse para ninguém e vai dizer aqui hoje pela primeira vez para mim e para todo o público que está nos acompanhando, ok? Espero poder dizer muita coisa. Está a dizer muita coisa? Está a dizer mesmo? Vai dizer tudo? Agora, aqui eu quero que você escreva o que você nunca disse para ninguém. Aqui eu quero uma confissão, uma revelação de Saulo Gomes exclusiva para o programa Márcia. E, prepara aí, cuidado. Normalmente essas revelações, vocês sabem, costumam ser bombásticas. Enquanto o Saulo faz a declaração dele, preste atenção. Existe programa igual nas tardes da televisão? Sensacional. Márcia é única. Está 15 anos ao seu lado. Márcia diverte. Ah, na boa, vai. Busca a verdade. Para o polígrafo. Transforma vidas. Você mudou mesmo. De segunda a sexta, 4 da tarde. Márcia, na bande. Bem, pronto? Então, por favor, eu não quero ver, vou ficar na mesma curiosidade que vocês. E daqui a pouco vamos saber o que Saulo Gomes nunca disse para ninguém. Mas, Saulo, vamos lá. Está preparado? Preparado. Preparadíssimo, não é? Para qualquer consequência. Veja, nós temos vários, vários, vários quadros, várias pessoas para as quais você vai fazer hoje declarações que eu acredito muito importantes. Para começar, Saulo, o que você nunca disse para Caco Barcelos? Que ele deveria, o mais rápido possível, voltar à sua atividade de grande repórter policial que é, de grande repórter investigativo. É louvável o que ele está fazendo, criando aí, mantendo essa verdadeira escola de jornalismo, né? Com a profissão repórter. Mas eu acho que nós estamos precisando da volta urgente, urgentíssima de Caco Barcelos. O que eu diria a ele, Caco Barcelos, com a sua competência, com a sua honestidade, mesmo você ser da Globo, deu ao Brasil a resposta de quem são os verdadeiros responsáveis pela morte do colega da Globo? Tim Lopes. Tim Lopes. Porque ele estava sendo acompanhado, isto é grave e é importante, ele estava sendo acompanhado por seguranças da polícia do Rio de Janeiro e seguranças da Globo. E como é que ele foi parar na mão dos bandidos e parar no micro-ondas e morrer da forma que morreu? Você acha que... Caco Barcelos pode ter essa... Você acha que ele sabe disso, Saulo? Eu acredito que sabe. Você acha que esse fato terrível foi uma das coisas que afastou o Caco, então, do jornalismo policial? Aí já não sei. Como muitos profissionais podem ter dito. Talvez seja mais um segredo da Globo, mas eu repito. Não é o Caco Barcelos o responsável por isso. Sim, claro. Eu acho que a Globo tem interesse que isso aconteça. E eu vejo no Caco Barcelos um dos colegas mais credenciados a isso. Ele está dentro da Globo, está até mais fácil de saber quem matou Tim Lopes. Muito bem. Está aí o recado de Saulo Gomes para Caco Barcelos. Saulo, o que você nunca disse para... O nosso presidente, Lula? Eu nunca disse, até porque eu não tive oportunidade depois de Lula eleito, chegar perto dele. Mas eu diria como creio que milhões de brasileiros o fariam. Com observação, nós temos aí a ideia, a certeza dos acertos do governo federal, rapidamente eu coloco a situação, ainda há poucos dias eu vi o Jair Becte comentando sobre isso. A política econômica brasileira, se valendo no momento feliz, no mundo inteiro, na nossa economia, tornou-se uma coisa esplendorosa. Os acertos do governo Lula na política econômica são fantásticos. Os números disseram, segundo o Jair Bento, nós temos hoje por 200 e tantos bilhões de dólares e apenas 50 bilhões de dívidas externas. Isso é louvável e extraordinário. Por que será, presidente, que um homem vitorioso que tem isto dado ao Brasil é obrigado a esconder os segredos, mais do que isso, os crimes, permitir que se silencie sobre os mensaleiros, sobre os homens das ambulâncias superfaturadas, sob o escândalo recente do Senado Federal, o homem que tem o respeito, a dignidade, a competência e a história fantástica. História fantástica.